Você não precisa comprar uma nova televisão para ter uma experiência smart. Conheça agora o Smart TV Box 4K da Aquário. Se a sua TV não é smart, com conexão à internet, o Smart TV Box da Aquário pode ser a sua porta de entrada para o universo de filmes, séries e vídeos online. Com ele você transforma qualquer televisor comum em uma poderosa Smart TV com acesso a YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Globoplay, Spotify e vários outros aplicativos disponíveis na Play Store do Google. Sua instalação é super simples. Conecte o cabo HDMI ou a VRCA na TV, acesse a rede Wi-Fi da sua casa ou conecte um cabo de rede padrão e pronto, agora é só diversão. Construído para garantir a melhor experiência de entretenimento possível, o Box conta com um sistema operacional Android otimizado para TV, navegação simples, rápida e com alto desempenho de processamento para entregar som e imagem Full HD e 4K. Seu controle ergonômico contém as principais funções, incluindo a função mouse para facilitar a navegação em alguns aplicativos. Você também pode utilizar um celular para controlar o seu Smart TV Box como se fosse um controle remoto. Basta baixar o aplicativo Aquario Remote, disponível para iOS e Android. E por falar em conexão com o celular, ainda é possível fazer o espelhamento de tela, perfeito para quando você quiser compartilhar um conteúdo do seu Smartphone na tela da sua TV. Com duas portas USB, é possível conectar um pendrive ou um HD externo para exibir conteúdos em alta resolução, controles USB para jogos e até mesmo um teclado e mouse. E caso você queira aumentar o espaço de armazenamento no Box, basta utilizar um cartão micro SD de até 32 GB. E utilizando a saída óptica, você ainda pode conectar uma soundbar ou um home theater para ter som em alta definição com mais de 7 canais de áudio. Aproveite toda a experiência de uma Smart TV em qualquer televisão com o novo Smart TV Box da Aquario. Aproveite toda a experiência de uma Smart TV Box da Aquario.